Talvez o resultado seja a consequência. O ato de jogar bem aqui na Europa é para ser aplaudido, é isso? Os três minutos que a gente dormiu ali, eles vieram e empataram o jogo. No Brasil não é assim, você pode ter jogado o jogo inteiro. Você tomar esses dois uns três minutos aí, você não presta, é como se você não tivesse feito merda no jogo todo. Aqui não, aqui eles olham a sua esforça, eles sabem que você se dedicou bastante. Acho que essa é uma das diferenças dos pontos bons daqui, que infelizmente no Brasil é difícil isso acontecer. É, muito doido. Eu confesso que ontem eu não tenho experiência europeia, estou longe disso. Se não me engano, ontem foi o terceiro jogo. Eu vi um do PSG e um do Arsenal na terra e ontem você jogou no Paris. Eu esperava que fosse ter um alvoroço, mas os caras entenderam que isso foi muito bem realmente. Muito diferente da ida, mas não foi bem a ida. E o Liverpool tinha assim, aquilo me chocou, de verdade foi assim. Eles encaram, claro que tem paixão, tem amor, tem xingamentos que estavam usando aqueles xingamentos em espanhol. Mas acabou o jogo, parece que eles entendem que o esforço está na paga e o ponto final tem uma sua casa e é assim. Não tem, não tem. É assim. O balanço daqui é... É, como eu falei, o esforço que você tem no empenho que você tem durante o jogo. Sabe que o resultado é consequência. Sim. E aí foi isso. Nesses três minutos aí que a gente tem... Você tem contato a quantos anos? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Você está amagado 24. Você tem essa... Você pensa assim... Mesmo que muito novo. Você é muito novo. Me acreditava. Você é muito novo. Você pensa assim... Seguindo a Europa, obviamente, mas... Você tem... Você pensa assim... Um dia voltar ao Brasil é uma coisa que não te... Estou te perguntando isso pelo seguinte. Alguns jogadores em off... Ficam assim... Pô, eu não volto para o Brasil não. Eu não aguento o que está acontecendo, a violência e tal. O jeito de viver, o jogo também, etc. A cobrança que extrapola. Isso é uma coisa que te aflite? Ou você fala assim... Não. Eu tenho vontade de voltar um dia ou não? Acho que depois que você conhece... Antes de você chegar aqui, você fala... Pô, eu vou fazer minha carreira lá e depois eu volto. Só que depois que você conhece... Você vê como que é. Você vê o país... O Espanha é um país maravilhoso. Que o Madrid é maravilhoso. O clube também tem tudo. É maravilhoso. Fica difícil você querer voltar, né? Mas essa é uma pergunta que eu nunca respondo assim. Porque eu não sei o dia de amanhã. Não sei como vai ser. Então eu não posso falar antes. Eu não posso também prometer que um dia eu vou voltar para o Brasil. Ou falar que eu também não vou voltar. Vai que acontece que eu volte. Claro. Então é uma coisa difícil de responder. Mas sendo realista, os jogadores ficam bem para cá. Quem conhece... É muito difícil de querer voltar para o Brasil. Você está no Brasil que me deixa e aqui tem outro. É. A gente até acha estranho, né? Quando os jogadores voltam assim... Tipo do na... A gente fala... Cara, vamos isso aí. Tá meio maluco. Mas... Mas não sei. Não dá para falar antes. Vai para um dia também. Ótimo. É óbvio. Quem mora com você aqui? Eu sei, mas o pessoal não sabe quem mora com você aqui. Minha mãe, meu pai, minha irmã. O Joyce que é um amigo meu. E a titima também que é uma prima da minha irmã. Que está com a... Da prima da minha mãe. Que está com a gente há bastante tempo desde o Brasil. E aí ela... E como é que é o dia a dia? O que você fala no dia a dia? Fala de treinar, obviamente. O que vai comendo a tua vida? Ah, eu sempre... A maioria dos treinos só pela manhã. E aí eu treino com o meu pai. Sempre está lá nos treinos assistindo. Tu direi no jornal? Direi no jornal. Mas eu não gosto de manhã. Eu não gosto de dirigir não. Eu sou preguiçoso. Eu gostava de dirigir quando eu não tinha carta. Aí é aquela maneira não, né? Fazer cuidado. Não, não. Tem tua graça. Tem tua graça. Tem tua graça de dirigir não. Aí eu vou pro treino com o meu pai com o meu personal. Que ele não mora aqui. Mas ele tem o apartamento dele aqui em barril. E aí eu vou com ele. Eles me acompanham lá no treino. Vê tudo que eu faço. Depois de chegar aqui em casa também. E poder tratar aqui em casa. Fazer algum trabalho. Você trata ele? Conseguir? Faço. Então eu vou te dar isso. Treino de manhã. Depois volto. Eu almoço. Normalmente é a sexta. Depois do almoço. Só viro. Quando a gente tava marcando ele. Aí tem vídeo. Ele falou assim. Porra. Eu tinha marcado com o Chico Tamar. Não, me dá um tempinho. Continuar com o Chico. Continuar com o Chico. Que aqui o hábito é isso. Aqui o som da tarde é sagrado. Aqui a gente não troca por nada. Aqui a gente não vai ver essa entrevista que já veio por acaso. Mas vocês vão ver. Eu vou entender. Da fórmula. Da fórmula. Depois do almoço. Que isso. No Brasil normalmente a gente almoça meio dia. Aqui a gente almoça duas, três horas da tarde. Sério? Nossa, aí bate o... Colombeiro. É. Aqui é bem diferente os horários. Você faz tudo um pouco mais tarde do que no Brasil. Entendi. No Brasil você almoça meio dia. Aqui você almoça duas, três. Todo mundo. Sim. No Brasil você janta às sete, às oito. Sim. Tem que jantar até às seis. Porque a gente janta às onze. É bem diferente os horários. Entendi. Aí tu vai. Vamos lá. Aí eu vou pro treino. Depois voltei. Almoço. Daquela coisa chegada. E aí depois eu... Aí depois tu acorda tarde também. Tomo um café da tarde aí. E aí depende do dia. Se for um pouco mais leve no clube. Eu faço trabalho de força. Tem academia aqui embaixo de casa. Depois eu vou filmar lá. Boa. Aí ou se não. Se eu tô mais cansado. Eu faço tratamento. Tem meu fisioterapia também. Do Brasil. Que tá essa semana aqui. Por enquanto ele fica. Ele fica de volta. São dois. Tem meu físio e meu personal. Porque eles trabalham em conjunto. Dois entende. Eles moram aqui não? Não são. Não. Só o personal. O físio ainda mora no Brasil. Só que o físio passa tantas informações. Porque o pessoal não faz tudo aí comigo. E aí ali do lado do meu quarto. Eu montei meio que um. Tem uma salinha ali. Que eu montei como se fosse um DM pra mim. Aham. E aí eu faço as coisas ali. De recuperação. É isso aí. Eu recupero. Aí a noite. Às vezes. Eu saio com um tióio pra jantar. Eu saio com meus pais pra jantar. Ou senão a gente janta aqui em casa. E videogame também? Ah, videogame. Caraca. Que busca. Como é que você gosta? Que todo mundo gosta disso. Ah, não tem como. Nem moleque dentro tu deve jogar. Juro pro Deus. Tu vê que na minha época é Natália. Bovinho. Imagina. Não consigo jogar. Não. Não tem cara. Joga o que? Joga FIFA? Ou joga tudo? FIFA e Fortnite. Cara, isso é um risco. Calma. Meu filho também joga isso direto. Direto. Não tem jeito. É. É amassado. Não tem como. Você fala assim... Já virou pilha, né? Porque um sacaneia o outro. Aí posta, sei lá no outro. É assim. A batida tem que ser essa. Tem que ser essa. Aí na rola um papelhazinho pro fora. Claro. Tem que ser a verna. Tem que ser a verna. Tem que ser a verna. Não tem graça. Jogar pro jogar. É verdade. É concentrado. Uma pessoa falar com os e você nem olhar. É verdade. Esquece a hora. Esquece a hora. É. Fica puto. Esquire a cabeça do lado. O bom é assim. Alô. Já se inscreveu no canal? Deixa o teu likezinho aí. Dá moral pro Fui Clear, né? Custa nada, pô. Deixa de bobeira. Obrigado pela moral do sempre. Aproveita o vídeo aí. Fui Clear. Fui Clear. Aí chega o que? Aí joga o videogame. Acabou. Borda. É. Depois dorme. No outro dia já tem treino de manhã. É bom quando é folga. No outro dia dá pra dormir um pouco mais tarde. Fazer mais coisas. Tá bom. Vamos falar de coisa boa. Seleção brasileira. Há um tempo atrás, você tava... Se eu não me engano, pra lembrar a memória só, mas você tava começando a atuar já de forma... Antes dos trilogênios. Antes de você... Hoje eu te considero, sei lá, entre os 15, entre os 14 mais usados que os dois. Acho que ele também pensa assim. Eu tenho uma convocação, eu falei assim, eu chamaria o Rodrigo. E tive um papo com o Tite e tal, e comentei sobre o teu nome com ele. Ó, a Tite também comentou sobre o seu. E falei assim, pô... Aí algumas pessoas comentaram, não, não é muito cedo, não. Bem, passou um mês, você fez três. E a gente nem aprontou pra te apontar. Como é que é a seleção brasileira com você? Como é que o pessoal te recebeu? A gente viveu um momento de cinco jogos aí, de uma vitória só. Algumas críticas construtivas, outras pejorativas, que é a mania da imprensa brasileira. Como é que você encarou? Como é que foi lá? Mentalmente? Diz um pouquinho da tua experiência. Ah, primeiro foi a realização de um sonho, né? Acho que aquele sonho de moleque, sonho de criança, que todo mundo... Eu se realizou o meu ontem. É. No meu também, pode ter certeza. No meu reajuste. No meu reajuste foi essa. No meu reajuste foi essa. No meu reajuste foi essa. E aí, como você falou, o ambiente lá, o ambiente é incrível. Todo mundo recebeu super bem. Aqui no Madrid o ambiente é bom. O pessoal são tudo... Todos os jogadores são gente boa, são resenhos, são parceiros. Mas quando junta brasileiro é diferente. É óbvio. E aí na seleção junta todos os brasileiros. Depois jogando na Europa ou no Brasil. Tinha pouco jogando no Brasil dessa vez. Sim. E aí junta todo mundo. Aí se formicar a pessoa da sua mesma língua, a pessoa da sua mesma... É óbvio. A cultura assim é... Tá em casa. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. É uma coisa mais forte do Brasil hoje em dia. Eu, por exemplo, acho que Brasil e França estão no patamar. Alemanha, Espanha e outros. Alemanha, Espanha, Portugal. A gente está no patamar. Se concorda comigo? Que esforça? Não sei. Isso aí eu não acompanho muito assim. É? Tu veio futebol não vendo? Moriu não vendo? Ah, antes eu via muito. Depois eu... Não aguento. Não tenho mais muita paciência. Eu falo KZB, pô. Porque o primeiro ganhou quatro Champions e ele assiste o jogo. Tipo, a gente jogou... É. Ele vê depois o jogo? Ele vê depois o jogo, vê tudo que... Eu falo, cara, é possível. Você vê quatro Champions e você está assim... Eu falo, dá, macho. Se eu ganhasse quatro Champions eu não faria essas coisas não. Não é possível. E... Ele é assim? Ele é bem centrado. Eu também não consigo ver comigo. Eu não consigo ver o jogo que eu tinha. Eu não consigo ver depois. Pra mim, não dá. Eu posso ter, sei lá. Eu posso ter igual no jogo da Champions. Enquanto o Galatasaray. Eu posso ter acabado com o jogo lá. Feito... Tinha dado assistência. Mas está passando ali na TV eu já... Nem assim tu vê a sério? Não, não. Aí eu coloco outra coisa. Não gosto muito do Magic Carvalho. Está passando o teu gol na televisão. Não. Uma coisa é o Casimir exemplo. Botar lá o laptop. Ou ver o jogo todo. Aí realmente é foda. É. Mas, por exemplo. Estava lá na televisão. Tu não via. Você deixa embora. Não, tipo assim. Está passando os melhores momentos assim. Aí de todos os jogos da rodada assim. Aham. Aí eu assisto. Agora se parar pra ver um jogo inteiro ali, não. Aham. Aí eu go. Depois vamos ver o futuro. Robo. Weisbetz implante. Vocês ficaram.